Vamos encerrar a enquete aqui, Renato? Vamos lá. Primeira pergunta da galera. O que difere o nível de treinamento de cada um, certo? O nível de conhecimento, o tamanho do shape ou o tempo de treino? Vamos lá, hein? O que difere uma pessoa ser? Iniciante, intermediária ou avançada? Você bate o olho e fala, essa pessoa é iniciante, essa pessoa é avançada, essa pessoa é intermediária. O tamanho do shape, o nível de conhecimento que ela tem ou... O tempo do treino. Ou o tempo que ela está na academia. Quantos anos ela treina? Ah, ela treina há três anos? É avançada. Ela treina há três meses? É iniciante. O que você acha que ficou aí primeiro? Não tenho ideia. Mas ficou muito na frente. O nível de conhecimento, a galera acha. 65%, 27% o tempo do treino e só 8% o shape. Caramba, velho. Ó, o que difere uma pessoa de iniciante, intermediária e avançado? 65%? O nível de conhecimento. Segundo lugar? 26% o tempo de treino. E terceiro lugar? O tamanho do shape. O que difere uma pessoa de iniciante, intermediária e avançada é o tamanho do shape, meus amigos. É o físico. Eu posso entender tudo de musculação. Meu conhecimento pode ser incrível. Se eu não pratico, eu sou um iniciante. Eu sou um iniciante. Se eu tiver dois anos na academia e é dois anos treinando errado, três anos fazendo os exercícios errados, eu sou um iniciante. Agora, se eu tenho desenvolvimento muscular, ombro, braço, bíceps, tríceps, detalhes nos músculos. Se eu tenho shape, significa que mesmo sem às vezes saber o nome do grupo muscular, eu sei treinar. Eu sou um avançado. Vocês erraram feio, meus amigos. Feio, feio. É o tamanho do shape que diz se a pessoa é iniciante, intermediária ou avançada. Faz um favor para mim. Agora, faça a sua inscrição na nossa semana, onde nós vamos ensinar para vocês os segredos para a transformação de um físico. Você tem um QR Code aqui na tela. Você tem um link no topo dos comentários, onde você vai fazer a sua inscrição. Vai responder algumas perguntas básicas, uma pequena inscrição. Vai cair num grupo de WhatsApp. Esse grupo, mantenha-se ali. Porque é nesse grupo que nós vamos entregar os links das aulas ao vivo e gratuitas para você assistir uma a uma. Vai ter aula de treino. Vai ter aula sobre tudo relacionado à alimentação, dieta. E vai ter uma aula exclusiva para você aprender e entender o seu corpo, como ele funciona. De acordo com a sua genética, de acordo com o seu metabolismo. Legal? Então, está aí, se inscreva, porque vocês precisam aprender disso. Precisam. E aí, se inscreva. anche because taking notes para a particularidade e ativa para o seu comportement. E aí, se inscreva.